Pra muitos nem deveria ser polêmica, mas acaba se tornando, né? E eu não vou começar esse vídeo falando sobre o Vitor Roque, eu vou começar esse vídeo falando sobre como o Turra está numa posição difícil. Até conversei com uma pessoa do clube e ela me falou isso, pô, não queria estar na pele do Turra. E cara, ver o Atlético nesse debate só me enche de felicidade. Porque não é um debate de baixo nível, não é um debate onde você vê o sarrafo jogado lá embaixo. É um debate de alto nível. É um debate onde você vê o sarrafo jogado lá em cima. Pensa comigo, você é o treinador de uma equipe. Essa equipe tem 35 jogadores, 34 jogadores, eu acho que hoje tem o elenco do Atlético. Você perde algumas peças no começo da temporada pro sul-americano sub-20. Tu perde um dos seus goleiros, tu perde seu atacante titular, já que o Vitor Roque, ele termina a temporada jogando como titular naquele jogo contra o Botafogo. Um jogo muito importante, que valia a classificação pra Libertadores e tudo mais. E o sentimento que dava era assim, o Vitor Roque é titular e é titular e ponto. Tu começa a temporada sem essa peça. A torcida fica até preocupada, será que só o Pablo, que é a reserva desse atacante, vai dar conta? Será que só o Pablo vai ser uma peça capaz de nos ajudar? E o Pablo, ele dá a melhor resposta possível. É um atacante que, se eu não me engano, até hoje, é o artilheiro do campeonato. Fez um campeonato muito bom. Apareceu nos momentos mais difíceis pra ajudar a equipe. E é um cara ainda que é um líder, é um cara que não se incomoda em fazer trabalho sujo, é um cara que se doa pelo grupo. Aí pensa com a cabeça do Paulo Turra, tá? A torcida quer que eu tire esse cara, de qualquer jeito. Como é que eu vou chegar no meu vestiário e vou falar pra esse cara, Pabllo, muito obrigado por ter nos ajudado, só que agora é o Vitor Roque. A Monique Villela, num trabalho foda que ela faz lá no canal dela, em alguma emissora aí do Paraná também, ela pegou tanto um trecho do Roque quanto um trecho do Pablo e os dois se auto-elogiando, os dois se auto-exaltando. E eu fui fazer até conta, eu confesso que eu não tenho o número exato aqui, mas eu fui fazer até conta, de quantos minutos, enquanto o Turra tinha Pablo e Roque à disposição, quem jogou mais, quanto a mais. E deu o Pablo a mais, tirando os acréscidos ali uns 50 minutos a mais. Não é fácil estar na posição do Turra. Não é fácil estar na posição do Turra. Eu acho que dentro das possibilidades, o Turra vem gerindo bem. O Turra vem dando a minutagem pro Pablo, o Turra vem dando a minutagem pro Roque, e no final das contas, eu não acho que ninguém na comissão técnica acredite que o Roque é pior que o Pablo, eu não acho que o Pablo acredite que ele é melhor do que o Vitor Roque, eu não acho que ninguém, ninguém. Só que a gestão de grupo é importante. A gestão de grupo é fundamental. E mesmo o Roque sendo melhor que o Pablo, a gente precisa, primeiro, reconhecer o tamanho do Pablo nesse elenco, reconhecer a importância de um líder, reconhecer o tamanho dele no clube, pra mim, tá entre os 10 maiores jogadores do Atlético no século, por toda a relevância que ele tem nesse momento atual, vencedor da história do Atlético. E assim, mostra pro grupo de jogadores que, cara, tá todo mundo vivo ali. Não tem vaga cativa. Tá todo mundo disputando, tá todo mundo correndo. Em alguns momentos a gente vai precisar do Pablo, e o Pablo tem que estar pronto pra dar essa resposta. Em outros momentos a gente vai precisar do Roque, e adivinha? O Roque tem que estar pronto pra dar essas respostas. Assim, na ordem natural das coisas, eu também acho que o Vitor Roque deve ser titular. E se tu para pra pensar, é o que vem acontecendo. Vamos fazer uma retrospectiva dos últimos grandes jogos, dos jogos mais importantes. Botafogo temporada passada, Roque titular. Final da Libertadores temporada passada, Roque titular. Sempre final da Libertadores na temporada passada, Roque titular. Então, assim, de um tempo pra cá, os jogos realmente pegados, o Vitor Roque assumiu esse papel. E o Pablo, que foi importante em vários momentos da temporada passada, ele também entende. Porque, repito o que eu falei no começo do vídeo, é uma disputa de um nível alto. Se hoje, por exemplo, a gente se incomoda na disputa Pedrinho-Fernando, que talvez não seja a disputa do nível alto que a torcida do Atlético espelha, na centroavância, a questão é outra. Você tem o Vitor Roque, que, assim, é o grande jogador do sub-20 do continente hoje, com todo respeito ao Eric, ao Hendrick, com todo respeito aos outros jogadores. Mas não tem ninguém melhor que o Vitor Roque nessa idade, nessa categoria hoje, na América do Sul. E, cara, você tem um cara importante também. O que não dá é pra alimentar o discurso. o Pablo é bagre, tá tirando a vaga do Vitor Roque. O Pablo é um bom atacante. O Pablo é um atacante que pode nos ajudar, que fez por onde. Se o Pablo não tivesse feito gol, se o Pablo tivesse jogado mal, se o Pablo não tivesse nos ajudado, eu falo sem medo de errar. Seria o Vitor Roque titular pra caralho. Seria o Vitor Roque titular 100%. Mas essa disputa, esse revezamento, ele é gerado também muito por tudo que o Pablo apresentou. Muito por tudo que o Pablo, ele conseguiu proporcionar à equipe. Então, assim, se a gente começa a ignorar o campo, se a gente começa a ignorar o que vem sendo nitidamente percebido dentro de campo, vai ficar muito complicado e vai ficar muito injusto na temporada como um todo, sabe? Então, assim, eu acho que o Turra, ele não tá numa missão fácil, realmente. Mas, em Lima, por exemplo, eu acho que não existe argumento pro Vitor Roque não começar. Porque o Vitor Roque, ele é um cara que gera muita vantagem pro Atlético. O Pablo é o cara do trabalho sujo, da pressão, que incomoda, que disputa. Mas o Vitor Roque, ele gera muitas e muitas vantagens pro Atlético. O que que é gerar vantagem? O jogo, ele tem quatro lados. Tático, técnico, físico e mental. O tático, talvez nem tanto, mas o técnico, físico e mental do Vitor Roque é muito pronto pra desequilibrar. O mental é impressionante. O mental é impressionante pra um garoto tão jovem. O brilho que ele tem, a capacidade de decidir que ele tem, a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa que ele tem. Tecnicamente também, acho que é inquestionável. É um moleque absurdo. No drible, na condução, na proteção, enfim, em vários fatores, na finalização. E, cara, tu vai pro físico, é um tourinho. É um tourinho pronto pra disputar, é um tourinho pronto pra, cara, botar na frente e ninguém pegar o moleque. Então, assim, quando a gente for entrar em Campo Lima, eu acho que vão ter muitos olhares ao Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque vai ter que se acostumar a isso ao longo da temporada. Todo mundo vai querer anular o Vitor Roque agora. O Vitor Roque, ele virou um jogador que tá prestes a ir pro futebol europeu, um jogador notável do futebol brasileiro. Um jogador destaque do futebol brasileiro. Então, vão tentar diminuir o espaço, não vão deixar o Roque jogar. e o Roque vai ter que encontrar esses caminhos. O Roque vai ter que encontrar essa solução. Mas, ele nos ajuda muito porque ele vem encontrando. O Roque, ele tem muito repertório. Repertório de finalização, repertório de condição de bola, repertório de habilidade, de mudança de direção. E é confiando nesse repertório que eu acredito que, independente da marcação, independente do nível do adversário, o Roque, ele pode nos ajudar porque é o Roque que desequilibra contra o São José e contra o Estudiantes. E dentro desse gap, quem tá lá? Tá lá o Alianza Lima. Então, repito, titular absoluto contra o Alianza Lima. A gente vai precisar muito do Vitor Roque. O Pablo não é uma merda, o Pablo não é o pior atacante do mundo e, principalmente, o Paulo Turri, ele tá fazendo o que deve ser feito, que é a gestão de elenco. Um elenco mal gerido, dois passos pra crise. A gente já teve recentemente no Atlético, inclusive, alguns elencos que não tinham tanta sintonia com o seu treinador. E quando você vê, por exemplo, o Thiago Eliano falando que o grupo comprou a ideia do treinador, eu acho que dá uma tranquilidade muito grande pra sequência de você olhar e falar assim, beleza, acho que a gente tá junto aqui, Acho que a gente tá numa parceria aqui. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Tá em choque?